Fala galera, eu sou a Tete, e no vídeo de hoje é o vídeo TeguizNaruto, e hoje eu vou fazer a inscrição para gravar esse vídeo E morreu Galera, já começou passando vergonha, inscreve no canal do vídeo, entendeu? Fala galera, eu sou a Tete, e no vídeo de hoje, galera, estamos fazendo um vídeo mais diferente aqui Sobre Naruto, TeguizNarutoPlasso, e hoje eu estou com uma função especial para lhe ver esse vídeo Isso, Daniel, não caia, e aí Daniel, vou fazer um pouco Oi gente, eu sou o Dan, e se inscreve no canal, eu estou mexendo, meu Deus do céu Está aí na descrição, galera, vai estar saindo vídeo também, pergunta da casa, então daí na descrição Vai dar melhor, porque isso vai tomar tudo, mas vai sair, eu juro, tá gente? Vai sair galera, e vai fazer o seguinte, vai funcionar Vai funcionar que a gente separou 10 perguntas, 10 perguntas para mim, 10 perguntas para ela E agora a gente vai respondendo, e aí eles, uuuuuuuu Vai fazer a família, e quem perder, quem errar, as perguntas do salgado, quem já está com menos acertos Vai ter que fazer um aprenda, demorou a família, então bora com a família A gente não cobrou isso não, vai fazer a família O meu Deus do céu, o meu Deus do céu Galera, para começar o vídeo, vamos tirando a dica, para ver quem começa, ou quem folle para começar Demorou a família, 3 vezes? 3 vezes 1 a 7 1 a 7 1 a 1 2 a 1 Eu sou a festa, eu sou a festa Galera, eu começo a fazer as perguntas da família, bora para o vídeo Primeira pergunta, família Durante uma batalha do país da sombra, sabe que desenvolve uma técnica, que técnica é essa? Oh, vou dar uma dica Ele está enfrentando o componente É o momento Nossa, mano Verdade Vamos para baixo, a batalha do mundo Não muda Não muda Não muda Olha, o chiqueiro não tem O chiqueiro estava nua e o chiqueiro tem que ter com carache Então não foi Eu fizemos duas tarefas E a gente não sabe como segan mal Ela é emergencies É uma coisa que você faz com a minha vida. Impressante? Eu acho que é muito mais pessoal. Não! Você é de que a coisa? Não! Não! Não, não é que a coisa? Ah, não! É que a coisa que eu não me lembro. Oh, eu sei que a coisa que eu falo. Qual é a minha história que eu fiz com a minha casa? Impressante. É que diz inseto. Não, não é que diz inseto. Tá precisando de uma missão. Não é que faz o que faz o que faz. Não, é um inseto absurdo. Um inseto, um inseto. Não mudou o inseto. Tipo, vai, o inseto, Joaninha, entendeu? O nome do inseto. É um inseto, vai. Você vai decorar um inseto do estilo, vai. Mas é um inseto. Era um inseto que eles fizeram uma missão, né? Pra pegar uma bosta. É um inseto. 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 Durante uma matalha. Durante uma matalha. Só copia uma técnica. E depois desenvolve o xixi. Entendeu? Entendeu? Acertou. Acertou. Beijo o quê? Passe. Quarta 4. Quarta 4. Não. 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 Mas ele está mais incasso. Ele está mais incasso. Ah, quase morrer. Mas eu também. É, durante três meses. Passaram a mulher. Eu estou muito feliz. Então, eu acho que foi o cara de vida. Ele morreu. Ele morreu. Ele cai no chão. Agora, mas é um ferido. 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 Não, tá bom. Começou a primeira. Três longas. Fiz. Fiz. O Naruto. O Naruto. É, o Naruto. Meu Deus. Eu falei pegar as decisões. Se perguntou sim, porque no último episódio do Naruto. Deixa eu contar. Deixa eu contar. Porque no último episódio do Naruto. O... Mais ou menos no último episódio do Naruto. O Kakashi falou assim pra ele. É, olha, você vai passar de João. Você vai passar de João pra João pra João pra João. E a Blanco ficou muito feliz. Aí ele falou assim. Só que você vai ter que estudar. Aí ele dá uma nova decisão pra estudar. Então... Eu tenho que comer. Por quê? Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Mas ele já falou no prático. Mas ele já falou com o mundo já. Tá falando no prático. Tá tudo aí? Então, esse é o canal. Como será que a gente acabou discutindo? E eu já tenho mais. Então a gente vai trocar a primeira pergunta minha. Como? O Naruto viu direto a primeira vez. Como? Como? Ai, não é pra mim. Como? Não é? Porque eu tava tão muito na parede que eu tava com a gente. Mas claro, você vai cantar também. É. Mas o que eu tava com a gente? A gente tá com a gente. É. Como é? É. Eu tô com a gente. Eu tava com a gente na água. Aí o... Ele fez uma... Que ela vai pra gente. Nossa, até quando eu te sei lá. É. Uma, dez anos. É. Durante o exame de uni. Estava com a gente. Estava com a gente. Estava com a gente. Estava com a gente. É. Hoje a gente vai. Estava. Nossa. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. É assim. Ela tá com a gente. O que você falou? É assim. Sem menos quilônia da gente. Tem uma estilo deatra. Mas ela fica com a gente. Tá com gente. Ela fica com a 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 gente. Camila. Eu tô falando do seguinte. Acho que não tá difícil. Me serei muito bastantewiatinho. Não tem nem com. É? Não tem nada. Qual o nome da educação do Jiraí? É... Eu não acho que o Nalu, você tá com o Nalu. Pegou, eu não acredito no Nalu. Ah, é verdade. O que o Sasuke não falou para o Nalu, eu não quero falar com o Nalu, você tem que falar com o Nalu, e ela também é a que eu gostava. Mas não viu bem, porque o Nalu o Sasuke virou para o Nalu, um cagado para o Nalu. Eu acho que é igual a quem vocês sabem, gatinho, gatinho. Não, essa é a minha, é a minha, é a minha. Não é minha, é minha. É a minha, é minha. Minha, que eu não? Minha, que eu não. 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 Qual o nome, dinamir o Zara no completo? Qual o Zuclan? Não, eu sou a ser e eu sou a ser do mundo com esse nome. Posso também. Ah, sim, sim. Mas eles são do mundo com esse nome? Não, eu não tenho esse nome. Não tem isso, então é o que eu falo aí. É, mas eu vou falar com o cu. Será que você não pode te dizer no meu coração? Qual é o que eu falo? Qual é o que eu falo no cu? Não, é o que eu falo no cu. Não, é o que eu falo no cu. Não, é o que eu falo no cu. Eu falo no cu. Cu não. É, mas eu falo no cu. Não, eu falo no cu. Não, eu falo no cu. Não, eu falo no cu. Mostra o que? Uma vez, uma vez. Provavelmente. Então, olha aí o que você pega. Sabe se é uma vez que eu falo no cu. Eu falo no cu. A cara do tricota, mas eu falo no cu. Não, eu falo. Eu falo? Não, eu falo no cu. Aí eu falo no cu. É o demônio. É ele, ó. É o demônio mesmo. Descarregou no celular. Um. Porra, eu falo no cu. Meta. E o que? Rapa e o que? Para o. Mamãe, você está vendo, né? De agradecer a gente. A parte que você assistiu sozinho. Ah, eu estou vendo o pato. Eu não falhei, então. É um... O que aconteceu com este? Parece um pouco engraçado. Alguém manda o laço de ferral? Por que você faz isso? Esse é o pastor, você também? Que eu vou fazer ser princesa Tá bom Não, não, eu vou fazer ser princesa O que é de você fazer? O que é de você fazer? O que é de você? Que é assim, quando o inseto nasce, o tesouro, ele consegue o primeiro cheiro de serata, né? O que é de você fazer? Boa Nenhum que eu lembro disso A outra pergunta Galera, você vai ficar igual, mano Então faz o que? Faz o que? Fazer o que? Qual foi a última coisa que eu tô dizendo de mim É que dá merda muitas vezes Não é assim Não é assim Não é assim Não é assim O que é que ele deixou de ser É isso 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 O que é bom? Deve colocar uma imagem do meu vídeo. Tá? É ela que eu perco. Não. Então a gente virou que tinha um batuquinho aqui, ó. Como não era o desastre? O cara. Uma hora antes de perder a luta, eu tinha uma mágica, né? Sem desastre. O que você fez? Como você tinha sabendo? Uma marca? Não, eu tinha uma marca. Não foi mesmo. Como sim? Mas eu tinha uma troca muito. Ah, é legal. Mas... Eu tô lembrando que o... O cara que eu faço aqui, ó. Não, não. Que o sábio foi assim, ó. Eu não me engano, não me engano. É uma grande grande. Aí o meu aluno foi ver. O meu sábio terminou embora e caiu como assim. Ah, então? Não, esse é que eu não fiz a escola. Ah, é. Eu não fiz a escola. Ah, é. Só que eu não ligar. Oi. Não, não. Agora ele vai para mim. Só que eu não me engano. Família. O que é isso? É... Tinha... Ó, assim, ó. Tinha uma rosa aqui chegando a luta. E aí a gente me enganou. Ah, não. Depois você é terrado. Quem é que eu vou pegar o lado de sábio? Quem é que eu vou pegar o lado de sábio? Quem é que eu vou pegar o lado de sábio? Quem é que eu vou pegar o lado de sábio? Quem é que eu vou pegar o lado de sábio? Tipo, porque a gente me enganou na luta. O pai... Cê levou? Tá fácil. Seu nome eu nunca esqueci. Nossa. Eu não me engano. Por que você não esqueceu esse nome? Hum, hum. Que viagem é essa, velho? Meio bom. Que viagem é essa, velho? Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. O quê? Ó. As cidades. A cara dela já. Ah, eu não consigo ficar sem a pessoa. Não. Isso é uma composição dela. É... 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 Eu não tenho sangue. É verdade. Eu estou conversando aqui. Com um negócio de... Então, gente. Essa é a outra. Não me engano. 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 É isso. É isso. Galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da Dani. Um dia. Eu deixo o like. Se a família. Vai estar saindo o vídeo da cara também. Aqui no canal da Dani. Já se gostaram desse tipo de vídeo. Vamos colocar uma like aqui no canal. Porque você já deixou até 30 likes no meu vídeo, mano. Então, família. Muito obrigada. Vamos deixar o fim. 50 likes nesse vídeo. Pra vocês poderem... Pra mim poder estar gravando mais um padrão. Sobre da nossa família. E é isso, mano. E a prenda. Eu não sei quem ganhou. Agora só faz gente. Compre a prenda. Pode quadrar. Volta pra mim. Então. Demorou, família. Esse é o vídeo. Ixi. Ixi. Não foi. Espera mais. Eu fui me fez. Tchau.